Sim galera, finalmente chegou na Amazon Prime Vídeo A série de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado Mas antes de começar a crítica do primeiro episódio Curte o vídeo, assina o canal Tá conhecendo agora que canal da Take? Seja muito bem vindo Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop Além de muito, mas muito conteúdo original Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada Então galera, simplesmente assim, eu vou fazer né Já saíram os 4 primeiros episódios Eu já vou maratonar a série, mas eu decidi fazer o que? Eu vou fazer a crítica de cada episódio Separadamente Porque cara, é maneiro como eu resolvi falar Porque se não assim ó, fazer uma crítica completa De 4 episódios, é gigantesco É muito mais que fazer uma crítica assim Do Senhor dos Anéis De tanto tempo que a gente tem ali De acontecimentos e de mudanças, de twists e tudo mais Então vamos por partes, vamos com calma Vamos primeiro do primeiro episódio E as críticas dos outros episódios Já vão saindo aqui no canal também E eu vou colocando aqui nos comentários O link de cada vídeo também De cada crítica Pra começar, o enredo ele é muito parecido tá Com o filme por exemplo lá dos anos 90 Ele tem o acidente como motivador Pra tudo que vai acontecer da linha em diante E esse primeiro episódio aqui Além de ser uma grande apresentação Dos nossos personagens principais Que estão aqui Tem cara, essa grande, grande, grande Virada na história Que é em relação às irmãs da Ellison E da Lennon E eu achei assim ó, maravilhoso Simplesmente maravilhoso ter aquela surpresa Dessas irmãs gêmeas, de como que elas funcionam De essa complexidade que existe Na relação das duas ali E isso é muito motivador e obviamente Consequências para tudo que vai acontecer Não só no final desse primeiro episódio Mas pra tudo que virá Porque a gente começa Simplesmente essa história Já com um ano após os acontecidos Basicamente né Eu sei o que vocês fizeram no ano passado E a história já começa a contar desse ponto Só que tudo que acontece na festa É fundamental Pra entregar informações Extremamente importantes Sobre o acidente E aí que tá Essa maneira de como eles fizeram a linguagem Desse primeiro episódio cara Torna isso uma descoberta muito interessante Pra gente Porque assim ó, eu simplesmente Eu não me dei conta cara Muito saber de vocês também Se vocês assistindo o primeiro episódio Conseguiram se dar conta Sobre o que que tava acontecendo ali Porque na minha cabeça Eu não me virou a chave A partir do momento Simplesmente lá da questão cara Até ter a troca da corrente A troca da corrente pra mim foi Obviamente daí né O elemento claro Que tinha acontecido aquela grande troca Aquela grande mudança Lá no acidente Porque tá cara Nem no momento do carro A Ellison Que ali naquele momento É a Lennon Ela tava diferente Ela tava muito clara Aparecendo, reagindo Que tava Por causa da briga Que as duas tinham tido Até aquele momento Na parte da briga Que a gente tinha visto Dentro da série Então tava tudo funcionando Perfeitamente bem Então a maneira como eles criam Dentro do roteiro Pra ir largando as informações Pra que a gente tenha essa grande surpresa Pra mim Por completo assim E isso cara É um ponto muito importante Não só pra esse primeiro episódio Mas pra gente entender Como que essa série vai funcionar Daqui em diante né E outro ponto muito importante É como eles estão Já diferenciando que essa série É 2021 É 2021 É 2021 Os adolescentes São completamente diferentes A maneira de liberdades Que tem E até algumas coisas Muito mais explícitas Do que estão acontecendo ali Também colocadas Nessa cara Já deixa muito claro O tom Que essa série vai adotar Não só na questão Da violência mais gráfica Como a gente tem Na questão do bode Também é um elemento Muito importante Pra começar né Esse quebra-cabeça Pra gente entender Quem vai estar por trás De tudo isso Que pode ser Obviamente né Pode ser A Lennon Pode Né Pode claro Mas a gente já viu Que tem outros personagens ali Também que sabiam Do que tava acontecendo Ou seja No filme dos anos 90 né Eles trabalhavam com as informações De acordo com Algo Com o objetivo Que eles tinham já apresentado Já no princípio do filme E aqui Isso pode já ter Uma mudança significativa Porque essa série Já deixou muito claro Nesse primeiro episódio Que ela vai ter sim Uma referência Mas ela vai ter sim Uma liberdade Porque Na verdade né A história é uma adaptação De um livro Que já era isso Lá dos anos 90 Do filme dos anos 90 Então daqui a pouco Eles vão Criar elementos novos Pra contar essa história E é uma série né cara E tem muito mais tempo Pra poder contar Desenvolver os personagens E tudo mais Mas esse tom Do que que tá acontecendo Na questão dos adolescentes Nesse primeiro episódio Eu já deixo muito claro Que tipo de série Também a gente vai ver Graficamente Não só Nesse tom Dos adolescentes né Do que que eles fazem Do que que eles não fazem Ou de quanto que eles Permitem a fazer Mas também Da violência Tá muito mais claro Que vai ser algo Muito mais Forte Do que era por exemplo O filme lá dos anos 90 Mas assim Baita primeiro episódio Cara Adorei muito E pra quem ama esse gênero E principalmente assim Pra quem ama O filme lá dos anos 90 Cara É uma baita pedida É algo novo Mas com aquelas referências Que a gente ama Dentro desse gênero Então galera Coloca nos comentários O que vocês acharam Desse primeiro episódio E não esquece Já vou correr Pra ver o segundo episódio E a crítica Vai ter logo em breve Aqui no canal também Tx04 Viva o sonho Aqui Tx04 Viva o sonho Aqui Tx04 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 Tx04